Trânsito caótico no início da manhã. Balão do cruzamento da avenida Zequinha Freire com a avenida João 23. O trecho faz a ligação entre bairros da Zona Leste, Sudeste, Centro e a BR-343. O fluxo vai mudar por pelo menos dois anos com a obra para a construção do viaduto. Esse planejamento foi feito levando em consideração as alças de manobra, como o trânsito deve se comportar para que quando houver interdição da obra, seja seguro para o motorista, seja seguro para quem estiver executando a obra e o fluxo do trânsito seja o menos impactado, o mínimo impactado possível. A execução será feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, com investimento de 42 milhões de reais. A previsão é que o viaduto seja concluído em dois anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, trafegam cerca de 30 mil veículos nesse trecho por dia. As principais mudanças serão as seguintes. Fechamentos dos retornos próximo à rotatória. Os acessos da avenida João 23 com a avenida Joaquim Nelson, nos dois sentidos. O cruzamento da João 23 com a Zequinha Freire, no sentido Altos Teresina. Os dois retornos da avenida João 23, em frente à rodoviária da Ladeira do Uruguai e próximo à pousada Gurupi. E o retorno próximo ao cruzamento entre a João 23 e a avenida Presidente Jânio Quadros. Sendo assim, os motoristas que estão na avenida Zequinha Freire, na zona leste, e querem ir para o Dirceu, devem fazer o retorno pela avenida João 23, cerca de um quilômetro e meio. Quem está na zona sudeste e vai para a zona leste, deverá ir pela BR 343, sentido Altos, e fazer o retorno a um quilômetro. Os motoristas que passam diariamente por aqui, terão que ficar atentos às mudanças. O que a gente pede aos condutores é que tenha muita observação nas novas configurações da avenida, que tenha um pouco de paciência, porque toda mudança realmente causa uma estranheza no começo, mas que no final todos vão se acostumar, é uma obra que vai iniciar e vai ter fim para melhorar. O que a gente diz para os condutores é que respeitem os retornos, não façam retornos contrários. Retornos que são leste, altos, que eles respeitem, façam sempre leste, altos, e os retornos, nem que estejam mais longos, que eles façam o retorno correto, para a gente ter um trânsito melhor. E o que eu observo é que motoristas de carretas, de veículos maiores, fora do padrão, que usem o Balão de São Cristóvão para fazer o retorno, caso eles queiram entrar na cidade e voltar rumo ao DIC, rumo a BR, que eles façam esse retorno pelo Balão de São Cristóvão. Obrigado.